Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que esse programa Luz da Fé, o Senhor nos envolva. Que neste programa o Senhor nos envolva com o Teu Santo Espírito. E que Tua Graça chegue agora a tantos internautas que nos acompanham nesse momento. Amém. Olá, meu querido amigo, meu querido irmão internauta. Deus abençoe você. Uma alegria estarmos juntos. Estamos dando início a mais um programa Luz da Fé. Estamos falando sobre a revelação. E hoje nós vamos trabalhar com o número 65. Então já pega aí no seu catecismo o número 65. Mas antes de ler o 65, quero dar duas dicas para você que ama a Canção Nova. Acredita nessa obra de Deus e diz para todo mundo. Olha, a Canção Nova é uma obra de Deus. Que bom. E é verdade, a Canção Nova é uma obra de Deus. Você quer fazer parte dessa família? Quer ajudar essa obra? Então, uma forma é sendo sócio dessa obra. Está aí aparecendo aí no seu vídeo? clube.cancionova.com Associe-se. Faça parte dessa família. Seja sócio. Seja nosso parceiro na evangelização. E outra forma também de você nos ajudar é adquirindo produtos de evangelização. É uma das formas. Tem muitas outras. Estou dizendo apenas duas. Olha que camiseta linda. O mar é Deus e o barco sou eu. É letra da canção do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Essa camiseta linda você pode adquirir. Loja.cancionova.com Se você não tem o catecismo, também pode adquirir. Catecismo da Igreja Católica. Acesse aí. Loja.cancionova.com 65 do Catecismo da Igreja. Deus tudo disse no seu verbo, ou subtítulo. Muitas vezes, de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isso de maneira luminosa, comentando a respeito dessa passagem de Hebreus 1, de 1 a 2. Presta atenção no que diz São João da Cruz. Por quem dá-nos como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus, por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Gente, isso aqui que está escrito no Catecismo da Igreja, número 65, é maravilhoso. Vou resumir para você. O que a Igreja está falando aqui é que, lembra a letra de uma canção que a gente cantava na renovação? Uma canção muito bonita que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo? É isso, exatamente isso. Nessa frase da letra dessa canção, a gente resume tudo isso que o Catecismo está falando. Quem tem Jesus tem tudo. Então, cai numa insensatez, como nos ensina São João da Cruz, quem quer novidade. E vem cá, vamos ser sinceros, a gente gosta de uma novidade, a gente gosta de coisas novas. O que a Igreja está nos ensinando com a sua sabedoria é de que quem tem Jesus tem tudo. Nele está toda a novidade, nele está toda a revelação do Pai. Ele, o Pai não tem mais nada a dizer. O que ele tinha para nos dizer, ele já nos disse em Jesus. Eu me recordo da história de uma mulher que ela encontrou uma caverna. E a caverna cheia de ouro, cheia de tesouro. Ela escutou uma voz dentro da caverna dizendo assim, olha, você só tem apenas cinco minutos para apanhar tudo. Mas não esqueça o essencial. E essa mulher estava com o seu filho nos braços. E ela quando viu aquele monte de ouro, um monte de joias, ela arregalou os olhos e começou a catar aquela coroa de ouro, aquele colar de ouro, aquelas joias, tudo riqueza e começou a colocar, colocar na própria roupa, começou a se revestir com aquele monte de joias. Quando aquela voz disse, faltam apenas 30 segundos. E ela no desespero de conseguir mais coisas, conseguir mais coisas, conseguir mais coisas. E a voz dizia, faltam 10 segundos, a caverna vai se fechar e você vai ficar aqui presa para sempre. E quando deu, faltando 5 segundos, ela saiu correndo com aquele monte de tesouro, quando a porta da caverna se fechou. E aí ela se lembrou que naquele afã, naquele desejo tão grande de conseguir joias, conseguir o tesouro, ela tinha deixado para trás o seu próprio filho. Deixou a criança dentro da caverna. Traz com essa história, não é? E qual é o sentido dessa história? O que a gente aprende com essa história? Que a gente acaba esquecendo o que é essencial. Não esqueça do essencial. Fique com o essencial. Essa mulher pegou tantas joias, tantos tesouros, mas deixou para trás aquilo que era o principal. Deixou de lado o principal, que era o seu próprio filho. Nós corremos o risco, na nossa caminhada com Deus, de caímos no mesmo erro. De queremos tantas coisas, tantas novidades e deixarmos de lado o principal. E o que é o principal? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o principal que nos ensina aqui o catecismo da igreja. Por isso, meu irmão, no final desse programa eu quero dizer para você, ao longo dessa semana, louve e bendiga a Deus porque você é cristão. Porque você tem Jesus como seu rei e senhor. Porque você é feliz porque segue a Jesus Cristo. E quem tem Jesus, tem tudo. Em Jesus, o Pai disse tudo. Como nos ensina o catecismo, nele, em Jesus Cristo, o Pai disse tudo. Já não precisa dizer coisa alguma. Você quer ouvir aquilo que o Pai tem a te dizer? Olhe para Jesus. Contemple Jesus. Siga Jesus. Fique com Jesus. Permaneça com Ele. Quem tem Jesus tem tudo. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. E até o próximo programa. 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 Obrigado.